O Dragon é um personagem envolto em mistérios, com as poucas informações que temos sobre ele, sabemos que ele é o homem mais procurado do mundo e o pai do Luffy, além de ser o líder do exército revolucionário. Você quer entender tudo sobre ele, descobrir porque ele é o homem mais procurado do mundo e porque ele tem aquela tatuagem no rosto. Então fica aqui comigo que é isso que eu vou te mostrar agora. Com todos os mistérios em volta do Dragon, eu resolvi trazer esse vídeo para vocês fazendo uma análise do papel do Dragon na história e também trazendo algumas teorias e especulações sobre os maiores mistérios do Dragon. Então esse vídeo é uma análise completa do Dragon e ficou bem legal. Mas agora então, vamos para os segredos do Dragon. O Dragon é um homem que possui dois títulos impressionantes na história. Ele é tanto o pai do nosso protagonista, quanto o homem vivo mais procurado do mundo. Isso foi algo que apenas o Roger conseguiu. O pai do Luffy é uma ameaça maior para o governo mundial do que o Kaido, a Big Mom e o Barba Negra. Basta você ver a luta do Luffy contra o Kaido e a Big Mom para você perceber o quão monstruoso os Yonkou são. E mesmo assim, o Dragon ainda é mais temido. Agora, embora eu ache que é certo presumir que o Dragon é sim muito poderoso, eu também acho que uma grande parte deste título é por razões políticas. O que torna ele ainda mais misterioso e interessante. E eu ainda vou entrar nesta parte de por que ele é tão procurado e seus maiores mistérios. Em One Piece existem muitas famílias influentes e poderosas, mas a família do Luffy em particular se destaca entre elas. O próprio Luffy é um pirata em ascensão, que até mesmo já se tornou um Yonkou. Com certeza ele será o próximo rei dos piratas e muito provavelmente será o homem da profecia que mudará o mundo. Seu avô Garp é o grande herói dos Fuzileiros Navais, que enfrentou os piratas mais fortes do mundo. Enquanto seu pai, o Dragon, é o fundador e líder do exército revolucionário, encarregado de derrubar os nobres mundiais. Mais uma vez, o padrão de três que o Oda tanto gosta aparecendo aqui. Cada um dos três representa uma das três principais facções do mundo. Os Fuzileiros Navais, os Piratas e os Revolucionários. Todos os três compartilham um forte senso de justiça, liberdade e camaradagem, e são corajosos e duros a um nível ridículo. Todos os três se preocupam com as pessoas ao seu redor, e colocam seus amigos acima da sua família. E curiosamente, todos os três têm uma marca no lado esquerdo do rosto. O Luffy e o Garp têm uma cicatriz, enquanto o Dragon têm uma tatuagem bem misteriosa, que daqui a um segundo eu vou explicá-la pra vocês. A família dos Monkeys provavelmente é inspirada na lenda dos três macacos sábios, que você provavelmente deve conhecer. Um cobre os olhos e não vê o mal, o outro cobre os ouvidos e não ouve o mal, e o último cobre a boca, para não falar o mal. Essa história é usada para criar uma mentalidade nas pessoas que criará um mundo de paz. Isso tem muita conexão com a família Monkey. O que define o Luffy, o Garp e o Dragon é que eles são pessoas genuinamente boas, e que lutam por um mundo onde todos possam viver uma vida feliz. O Garp representa o melhor lado dos fuzileiros navais. O Luffy tem todos os tipos de raças e personagens diferentes em sua tripulação. E o Dragon, assim como o Luffy, também possui companheiros diferentes de várias raças. Ele tem o Ivankov, o líder dos Okama, um grupo que sofre muito preconceito neste mundo conservador. O Sabo, um ex-nobre que viu a crueldade da realeza. Também tem Haki, um homem-peixe que representa a versão revolucionária do Jinbei, dos homens-peixes lutando por uma vida melhor e igualitária entre as outras raças. A Koala, que é uma ex-escrava. E também tem o Morley, que provavelmente seria considerado uma aberração da natureza. Mas agora, ainda mais interessante do que sua tripulação, o Dragon apareceu nos lugares mais misteriosos e peculiares do mundo. Ele esteve presente na execução do Roger, que inspirou todos ali de alguma forma. E ele também esteve na execução do Luffy, para vê-lo partir para o início de sua aventura. Ele estava na aldeia de Shimotsuki, no Dojo do Zoro, para reabastecer suprimentos. E ele levou a Robin durante o Timeskip, que foi enviada pelo Kuma, um membro dos revolucionários. Então eu acho que, com certeza, o Dragon tem um interesse na história verdadeira do mundo. Eu não acredito que ele procurou a Robin simplesmente por acaso. Acho que eles tinham coisas importantes para discutir. Mas, além disso, o Dragon não seria o homem mais perigoso do mundo, se ele não tivesse conhecimento proibido e poder para isso. Então agora vamos entrar nas especulações, nas teorias, sobre os mistérios em volta do Dragon. E vamos começar em por que o Dragon é uma ameaça para o governo mundial, e o homem mais procurado do mundo. Duas ideias populares são que o Dragon costumava ser um marinheiro ou um agente da Cyperpool, e que ele comeu uma Kuma no Mi que lhe permite controlar o clima. Já que sempre que ele aparece, o clima parece mudar a seu favor. Mas eu também gostaria de mostrar algumas outras ideias. A primeira delas é que o Dragon pode não ter uma fruta relacionada ao tempo, mas que o exército revolucionário está na verdade na posse de Uranus, uma das três armas antigas. O que sabemos é que Roger encontrou uma arma antiga e conseguiu escapar da grande tripulação de Shiki sem nem mesmo lutar, por causa de uma mudança repentina no clima. Sabemos que a primeira arma antiga é um navio no mar. A segunda é Shirahoshi no fundo do mar. Então faria sentido que a terceira arma esteja acima do mar. E é bem possível que essa arma seja capaz de controlar o clima ou o vento. Se o Dragon possui uma das três armas que o governo tanto teme, isso explicaria por que ele é o homem mais procurado do mundo. E especialmente por que o alvo dele é diretamente nos nobres mundiais. Agora vamos falar sobre um de seus maiores mistérios, a sua tatuagem no rosto. Um dos maiores segredos é por que o Dragon tem essa tatuagem. Quando vimos ele na execução do Roger, ele não possuía ela. Então onde e por que ele tem ela? A primeira possibilidade que temos é uma conexão com o Shandora, onde ter tatuagem lá é bastante normal e segue o mesmo estilo abstrato da dele. E eu realmente gosto dessa conexão, porque a Robin nos diz que os Shandis costumavam lutar contra o governo mundial e eram aliados do antigo reino. Eles também têm uma conexão com as armas antigas e com o deus do Sol Nika. Até mesmo o Roger estava lá. Então não é nada demais que o Dragon saiba algo sobre a história do Shandis e tenha decidido tatuar aquele símbolo em particular no seu rosto. Agora outra opção que também é bem interessante é que a tatuagem do Dragon se assemelha aos padrões do kimono do lendário samurai Ryuma. Na roupa do Ryuma tem um símbolo e um kanji dentro de um quadrado, que significa literalmente Dragon, o que é uma coincidência. Mas se essa fosse a única conexão, seria um pouco fraca. Mas também vimos Dragon chegando na Vila Shimotsuki em homenagem à família Daimyo, da qual Ryuma fazia parte. Como Oda sugeriu em uma entrevista, o Dragon tem algum tipo de relacionamento com o mestre do dojo, Koshiro, que também é um Shimotsuki. Então com base nisso, o Dragon pode ter viajado para Wano, que assim como Shandora, é outro lugar que tem alguma conexão com os antigos reinos e os poneglyphes. E por isso ele pode ter ido lá em busca de conhecimento. Isso pode ter acontecido há 18 anos, quando Shimotsuki Ushimaru foi morto pelo Kaidon. Então a razão do Dragon saber sobre a Vila Shimotsuki pode ser porque ele viajou para lá antes de 18 anos atrás e conheceu Ushimaru antes dele planejar sua rebelião e ser capturado. Ushimaru poderia ter contado ao Dragon sobre seu ancestral Ryuma e seus laços com o século vazio. E assim, o Dragon tatuou seu rosto. Então pode haver algum significado mais profundo por trás desse símbolo, que o Dragon tem no lado esquerdo do seu rosto. Essa é uma ideia bem interessante e eu acredito que seja bem sólida. O suficiente para fazer sentido. Agora, enquanto eu estava pesquisando para fazer esse vídeo, eu encontrei uma teoria tão louca, sem sentido e viajada, que eu precisava trazer aqui para vocês. Essa teoria diz que o Dragon não é o pai do Luffy, mas sim a mãe do Luffy. Eu disse que era maluca. Se você segue as teorias mais populares de One Piece, você deve conhecer a teoria de que o Crocodile é a mãe do Luffy e que ele originalmente era uma mulher, mas foi transformado em um homem pelo Ivankov. E esse seria seu segredo obscuro. Agora essa teoria é bem parecido, mas vai um pouco adiante. A ideia básica é que todos os usuários de Yakumanumi do Exército Revolucionário têm um poder que os ajuda a operar em segredo, evitar a detecção e reunir aliados, sem contar com o Sabo por motivos óbvios. O Morley pode criar espaços subterrâneos ocultos, que podem servir como passagens secretas. Bat pode aumentar os poderes das pessoas e fortalecer sua vontade de lutar. Caraço basicamente pode se transformar em corvos e se comunicar. E também temos Ivankov, que pode impulsionar os corpos das pessoas. Mas o mais importante, mudar as suas identidades. Muitos membros dos revolucionários são procurados como criminosos, piratas ou escravos pelo governo. As habilidades de Vankov podem dar a eles uma ficha limpa, mudando seus corpos. E é aqui que o Dragon entra no jogo. O Dragon é um mistério completo para quase todos. Ele é um homem sem passado, exceto sua conexão com o Garp e o Luffy. Mas isso também é estranho. Ninguém sabia que o Dragon era filho do Garp, o herói dos Fuzileiros Navais. O Garp é uma figura pública em One Piece, mas como ninguém sabe que ele teve um filho? Faria sentido para o Garp não revelar isso, depois que o seu filho se tornou um revolucionário. Mas nunca ter mencionado isso é bastante surpreendente. Então o que essa teoria sugere é que o Garp teve uma filha, que morreu. Mas na verdade ela não morreu, apenas se transformou no Dragon que conhecemos hoje. Na verdade o Garp nunca se refere ao Dragon como seu filho. A teoria ainda continua a especular que o verdadeiro pai do Luffy na verdade é o Roger, e que o Dragon foi enviado para o futuro pela Toki. E fica mais confuso ainda depois. Mas em geral, eu achei a ideia de que o Dragon é na verdade a mãe do Luffy, bem divertida para dizer o mínimo. Não faz o menor sentido, mas é por isso que é legal. E bom galera, essa é toda a análise do Dragon. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. E eu só peço que você deixe o seu like se você gostou, porque isso é uma ajuda muito grande para mim. E também se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim toda vez que tiver um novo vídeo, você nunca vai perder. E ainda vai receber todos eles. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.